Olá pessoal seja bem-vindos a mais um vídeo do canal BH Drone beleza hoje eu vou fazer um vídeo curto passeando aqui né sobre a Avenida Presidente Antônio Carlos ligando que a Avenida Américo Vespúcio com Avenida Bernardo Vasconcelos até ali no viaduto São Francisco sobre o anel rodoviário olha que top as imagens pessoal começando aqui já viajando né sobre Avenida Antônio Carlos trânsito bem tranquilo né mantendo uma altitude legal aqui vamos lá uma comunidade à esquerda e se não me engano é bairro Nova Cachoeirinha ao alto uma mata da UFMG né é uma coisa brilhante lá lá né é o Mineirão aquela cúpula lá é o Mineirão vamos puxar para frente aqui até ali em cima no anel rodoviário a esquerda vai sentido Rio de Janeiro Brasília à direita vai para Vitória Bahia né Vale do Aço e vamos lá vamos lá vamos com o drone aí voando sobre Antônio Carlos show não vale vários likes aí não vale pequena curiosidade para quem não é de Belo Horizonte né é de outros estados aí ou até mesmo de outras cidades aí do estado de Minas Gerais quem não conhece Belo Horizonte né ou já passou aqui poucas vezes tem um conhecimento aí vista do alto beleza trânsito bem tranquilo né você que costuma estar carregado show não a direita e no alto aí tem de bairro Jaraguá bairro universitário o aeroporto da Pampulha no final à direita aí estamos sentido Bahia Batinga aquela região para lá Vitória aí estamos também aí na região aí de piranga à esquerda aí vai para baixo aí o prédio da localiza apareceu à esquerda né nesse ponto aí vai para Brasília para o Rio de Janeiro para para São Paulo o top ou não e esse sentido estamos indo lá para o centro da cidade o show de bola né e lá no fundo Belvedere Buriti Sion né Serra do Curral ao fundo o show de bola mantendo uma altitude legal aqui né não muito baixo muito quente os motores aí aqui do Drone deve estar em né deve estar muito quente aí né é e contornar aqui junto com a curva né o bairro a frente aí ó bairro Santo André né bairro Bonfim São Cristóvão é Caixara tudo no meiozinho ali beleza e a direita aí né Américo Vespúcio na Avenida Américo Vespúcio vai até lá na frente da porta da rede Globo ligando lá né a bairro Caixara beleza uma passarela gigantesca aí né e o show não legal demais né essa construção do meio aí a pista exclusiva do move e táxi ela foi construída para a a Copa do Mundo aqui no Brasil de 2014 é a questão de mobilidade urbana se chama BRT e aqui apelidaram-se de move a gente costuma dizer o move que não move é legal né olha só aí o prédio da localiza né é a sede no Brasil da empresa localiza aluguel de carros aí de veículos e esse sentido aí né está sentido ao centro de Belo Horizonte e fazer um giro né o pessoal uma garagem aí de ônibus né não vou citar o nome da empresa a empresa sei qual o nome mas não vou citar aqui no vídeo o top não ao fundo aquela mata pertence a UFMG Universidade Federal de Minas Gerais tudo aquilo que vocês vêem ao fundo é da UFMG lá no alto viaduto né São Francisco anel rodoviário voltar aqui né e é um pequeno trecho né pessoal a noite do lado direito esse aí é completamente congestionado muito carro muito trânsito bom para os táxis né que pegam a pista do meio ali e não para né enquanto em média carros particulares à direita ele gasta uma hora uma hora e meia para chegar tem venda nova com o transporte público aí o táxi você gasta aí 20 15 20 minutos e olha que show pessoal o pai São Francisco também né que apareceu ali ó do outro lado da BR né ou seja do anel né na verdade não chega a ser BR anel rodoviário e me localizando aqui já me achei né estou sentadinho dentro do carro olhando e olha só o vento girando aqui procurando uma melhor posição aqui e descer o drone para encerrarmos o vídeo né e olha só o drone entrou em dó mas já corrigi aqui e olha o vento e apesar do vento está muito quente o calor que aqui eu falo de rachar rachando a cabeça e a sombra do drone ali no chão aqui show pessoal quem não for inscrito se inscreve lá no canal deixa um comentário aqui ative o sininho aí ative as notificações deixa um joinha para nós aí é muito importante nos ajuda muito aí beleza abraço a todos aí ali estou eu e é e chega mais próximo tchauzinho a todos aí vem aqui com Deus até um próximo vídeo e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto